Quando for exame, cresça esse mês em mim E antes de amar meu bem, cresça esse amor em mim E quando for exame, cresça esse mês em mim E antes de amar meu bem, cresça esse amor em mim E prenda-me atrás se não saia, aceita esse emprego de cobalha E prenda-me atrás se não saia, aceita esse emprego de cobalha E vamos nos fazer essa cena